Rodrigues Sinto essa vibe transmitindo em mim Sinto que eles vão me perseguir Quero conquistar uns placos de gin Sou forte tipo super saiyajin Quero me errar, me errar na sua cara Não vou parar essa porra mais por nada Minha vida é um segredo e ela é cara Essa vez de mim descobre a charada Ah, 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 bota nesse pateque Então esquece, quero mais Vai que é boi tipo um chefe Meu bolso brilho e beijo azucar Correndo atrás da fama Com minha dama procuro paz Abre o melhor champanhe Nordeste no topo Melhor a gente faz Abre o melhor champanhe Nordeste no topo Melhor a gente faz Foda-se, foda-se o Bolsonaro Foda-se, foda-se os pulsos inigual Minha vida toda nessa batida Misturando espete com codeína Uau, bro, faz sol Acelera essa nave nem vejo o farol Sou tão avançado e eu ia ver espanol Yeah, ah, ah, ah Eu não sei pai Então repara o detalhe Tenho um drip e ela sabe O que eu vou viajar Ah, 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 ah Sinto essa pele transmitindo em mim Sinto que eles vão me perseguir Quero conquistar um placor de jean Sou forte tipo super Sayajin Comerra, merra na sua cara Não vou parar essa porra mais por nada Minha vida é um segredo e ela é cara Quer saber se me descobre a charada Ah, 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 ah Falta nesse pateco Então esquece, quero mais Like a bote tipo um chefe Meu pulso brilho invejoso cai Correndo atrás da fama Com minha dama procuro paz Abre o melhor champanhe Não desce no topo Melhor a gente faz Abre o melhor champanhe Não desce no topo Melhor a gente faz Yeah, ah, ah, ah Foda-se, foda-se o Bolsonaro Foda-se, foda-se os pulsos inigual Minha vida é toda nessa batida Mistura, 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 mistura Com proteína, mistura, mistura Bro, faz só Acelera essa nave e vejo o farol Sou tão avançado e eu já vejo a nova Foda-se, 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 foda-se E agora... Agora, agora foi sem bater Fast skate Pô, sem encostar, sem encostar Uh! É noi' gente! Beijo! Ai, calinca! Foi, afundou. Eu tava afundando o plástico. De casa, tá em casa, meu filho. Salve, Rabi! Vamos! Falei que isso não ia dar certo. Faz zero que eu digo que não ia dar certo isso aí. Os caras estão trabalhando isso aí. De graça, de graça. Tchau, tchau! Ai, 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 ai. Ele é pro play. Ele é pro play. O pai dá o filho. Tá o pai, tá o filho. Ei! Vou só botar algo ali mesmo, né, pai? Caralho, eita, mó massinha, pô! Bebam água, se hidratam. De prima? Que isso, pai? De prima? Vamos! 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 Vela é para os fracos, viu? Vela é para quem está morto! Acendei a vela! Vamos, vamos! Vamos... Vamos! Uuuuuh! Calado! Serão um vertesquate! Terezinha, confia ali! Vai! Como é? Vai dar qual de primeiro, Thiago? Vai dar qual de primeiro! Olha aí, tá falando? De prima, mano! Olha aí! Como é? Vai! Ui! Flacou! Flacou! Amassa! In功! Não é fácil, não é fácil! Tá de boa? Tchau.